Você acha que de 100 perguntas a cada 180, em 180 perguntas de múltipla escolha, você acha que você leva quantas, Tigrão, pra casa? Mano, se eu for fazer isso, eu vou fazer try hard no papo de tipo, guivar também, tá ligado? Vai ter várias que eu não vou me envolver. 180? 180. Mano, eu garanto 60 corretas. Tá. Ousado. Ousado, hein, velho, mano? Eu ia no 50 max, porque 60 ia acertar 30% dessa prova, pô. Mano, mas só dessa noção do Gal aí, você já faz 60. Sim, do show do milhão, você já faz o... Mas esse Enem tem umas paradas aí insana, de umas respostas inaceitáveis, tá ligado? Atualidades, né? Exato, tipo, é que tá, só que tem cinco opções e três são inaceitáveis, então, tipo, dá pra... Tá aí, tá aí. Eu vou querer assistir, você avisa com antecedência. Aqui, eu chego no horário, se você marcar 14, chega às 14, que eu vou tá lá, né? Chegar depois do horário, não faz a prova. Exatamente, exatamente, você marca com antecedência de uma semana o dia e horário, e se você atrasar, acabou. Fechou? De repente, chegar no dia e horário, se você não chegou, acabou já. Ei, ô, me dropa sua skin aí. Oxe, eu não, cara. Tá doido? Ah, você acha que eu tô brincando? Ei, deixa ela. E quem é você? Vai fazer o quê? Ah, você vai descobrir o que eu vou fazer. Acho que eu tô brincando, né? Quando estiver em uma lobby, eu vou estar lá. Achou que eu tava brincando? Quando estiver em um campeonato, eu vou estar lá. Achou que eu tava brincando? Quando for dormir, eu vou estar lá. Achou que eu tava brincando? Ó, pode. Cara, vai ter... Aê, esse ângulo aqui tá bom, pô. Eu não tenho condições mais, em físicas. Não, esse ângulo tá bom, esse ângulo tá bom. Quer a minha luva? Não, eu só quero botar a minha mão no bolso. Peraí, mas eu tenho que fechar meu casaco, seguro aqui. Não vai fechar. Eu vou te dar o... Eu vou te dar a luva. Demorou pra tu ficar na Good? Se não você me der a luva, eu seguro. Ué, segura o quê? A câmera. Ah, lá, ele. Peraí, deixa eu ver a luva onde tá. Tá aqui. Pegar pra tu. Não, já foi a câmera. Já perdi o... Já perdi o tesão tirar essa foto. Quer tentar mais uma com a luva? Não, luva... Não dá, não dá. Cara, BT, você tem que entender. Sabe o que você quer? Você quer a foto daqueles influencers do BBB. Você não é isso. Não tem como. Só trocando a cara. Não, pô. Só trocando tudo. Cara, não tá lastrando. Não sou eu. Não sou eu. Pô, 14 a 5. É só a gente ganhar agora. Mais um forçado. Um armado, um eco. Mais um eco. Mais um forçado, um armado. E vai faltar uns 4 pontos, velho. Foi mal que eu tô meio cansado já. Mas eu sabia que essa conta ia demorar. Cara, mas tudo começa de um pôr. O que que é isso, cara? É sonho, né? Óbvio que é sonho, velho. Cara, esse jogo tá de sacanagem, cara. O outro cantão e a pauta no meio, velho. Cara... Mas tá aí, eu não vejo time brasileiro com essas folhas, mano. Que folha? Com as táticas. Olha lá, olha lá, olha lá. O cara tá recolhendo as folhas. Olha, e o do Nip também. Um time cheio de folha, velho. Brasileiro não sabe ler, mano. Eu já letei sobre isso faz tempo, velho. Que a gente é a única nação que não tem folha nunca, velho. Quer saber? Bola de estrivela com efeito, velho. Meu Deus! Eu acertei o powershot, quem viu? Calibrado. Como que ela não entrou? Alguém tem a informação? Vai surgir alguém, velho. Vai, eu já falei. Vai, eu já... A minha profecia tá dita, mas ninguém quer ouvir. Vai surgir um garoto Quando o sol se alinhar com a lua Que vai acabar com a maldição da inferno E trará um título importante ao Brasil. Eu já tô avisando isso há um ano. Tá? E aí a parada é o seguinte. Você tinha que tá na LAN Na hora do relógio do MVS Que era o dono da LAN. O que acontece? O jogo tá marcado pras oito. O celular... O relógio do MVS Tava dando oito e cinco E os moleques estavam lá Mas às oito eles não estavam Os caras ligaram pra Tele Brasília Pra saber o horário oficial O relógio do MVS tava à frente E eles estavam na hora certa Ele deu W.O. nos caras Nossa Mano, isso aí saiu porrada em frente à LAN Foi todo um drama, velho É duro, velho O horário oficial do Brasil Não era o horário oficial do relógio do MVS Dono da LAN, velho Se você deixar de responder Você não ganha a pontuação da questão Mas não perde Agora se chutar Erra e perde pontos Mas como é que o cara sabe que você chutou? Como é que ele decide que você chutou? Não, assim Provavelmente é Se ficar indo em muitas questões erradas Você tem uma... Perde uma... Ah, tipo Se você erra Meio que você é punido É melhor Você erra muito Ah, entende É melhor jogar pelo empate Do que tentar a vitória Sem ter um tipo Mas, ó, eu acho que isso já rolava ali na época Não, já é assim É uma cota já, pô Ó, estão falando que Cara, estão falando que um erro Tira um acerto Pô, rapaziada do chat vai terminar negativa Aí parou Aí parou, cara Pô, eu nunca vi Pró, você tirou menos oito Parabéns, tá ligado? É, deve ser nos karaokês Ó, o Carimbo A gente dá pra alguém avisar Por... Carimbo Pelo amor de Deus, cara Da onde que ele viu, cara E não me vem falar o Rope Se caísse O Rope Se caísse Com o Broke Mirando de Alpe No primeiro contato, velho Cala, porcão Inacreditável Que esse cara já morreu três vezes aí Sem dar um tiro, cara É um ângulo difícil, men Difícil, caramba É um ângulo com burro, velho Se não tiver um ângulo perto dele Difícil seria eu Mirando em algum lugar Ele não sabe nem onde tá a bola de novo Ele não sabe nem onde tá a bola de novo Ele não sabe onde tá a bola de novo Vocês viram... Ah, e aí eu caio no bait Ok, procede Vamos mudar o horário Até eu e o meu cachorro Conseguimos pegar o nível máximo Na FaceIt Mais rápido Que o bait Vai dar o que a gente quer, hein? Vai dar o que a gente quer, hein? Vai dar o que a gente quer, hein? Eu achei que ia... Eu achei que ia... Eu achei que ia... Eu achei que ia... Já pensou? Ele joga no chão que nem um saco de batata Amanhã você vai estar aqui Região de Palmeiras Aguante palestra Nip, 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 nip Nip, 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 nip Nip, 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 nip Nip, 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 vamo, cara A meta é aquela, vença essa guerra, o foco não cessa, o tempo não espera, sozinho com ela, é cena de novela, sempre deixo claro quando você é bela, a meta é aquela, vença essa guerra, o foco não cessa, o tempo não espera, sozinho com ela, é cena de novela